Perder o interesse em alguém é um caminho sem volta. Não significa que você odeia a pessoa, mas sim que as ações dela conseguiram te magoar tanto que você não sente mais a necessidade de tê-la na sua vida. Em meio às complexidades das relações humanas, há momentos em que o interesse por alguém simplesmente se desvanece. Não se trata de ódio, mas de uma jornada onde as ações da outra pessoa causaram feridas profundas. Nesse processo, a necessidade de tê-la em sua vida se dissipa. Às vezes a autopreservação fala mais alto do que a vontade de manter conexões que não contribuem para o bem-estar. É uma jornada de autodescoberta e autoestima, onde a perda de interesse torna-se um caminho sem retorno, marcando a evolução emocional e a busca por relações mais saudáveis. Ao passar por essa experiência, aprendemos a valorizar a própria paz e a reconhecer quando uma relação já não é mais benéfica. É uma jornada de crescimento onde a perda de interesse não é apenas um sinal de desapego, mas também um ato de autocuidado. É uma jornada de crescimento onde a perda de interesse não é mais benéfica.